Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu tô aqui pra falar de perfumes que combinam com dias frios. Nesse vídeo eu vou mostrar perfumes intensos e marcantes que são a cara do inverno e eu vou começar com Olympia Legend da Paco Rabanne. Pra vocês terem uma ideia, mesmo no frio, eu só consigo usar duas ou três borrifadas. Ele fixa e exala bastante. Ele é bem doce, abaunilhado, frutado e tem na base um toque balsâmico. Esse perfume tem na composição fava tonka, flor de gengibre, damasco, ameixa, âmbar, além do acorde baunilha salgada, mas é importante ressaltar que a nota de sal aqui não é muito evidente. Pra quem procura um perfume opulento e encorpado, o Olympia Legend é uma ótima opção. Seguindo agora com o lançamento que já tem resenha no canal, o Lanoui Tresor Antance da Lancome. É um perfume que não chega a ser tão marcante quanto o Lanoui Eau de Parfum, mas ainda assim ele chama atenção e é muito sensual. Ele é doce, mas não é enjoativo. De qualquer forma, ele fica muito melhor no frio. Nesse perfume, a cereja e a rosa são as protagonistas e a cereja aqui é bem licorosa e doce. Ele tem também um toque atalcado macio e tem ainda uma base quente, onde eu sinto o dulçor e a cremosidade do leite de amêndoas, da baunilha e do sândalo. Esse e outros lançamentos vocês encontram na McDecan's. Eu vou deixar o link do site no box de informações. O Ilia Secreto da Natura é um perfume que marca a presença e é perfeito para o frio. Ele é doce, sensual e cremoso. Confesso que eu até já tentei usá-lo no calor, mas na minha pele ele desanda totalmente. Ele abre com um acorde frutado bem suculento, de ameixa e uva e com evolução. Eu sinto o aspecto floral que vem da orquídea, além de uma base com muita fava tonka e um toque de café. Em mim ele fixa bem e projeta a ponto de chamar a atenção. Sem sombra de dúvidas, o Ilia Secreto tem um excelente custo-benefício. Quando eu penso em perfumes luxuosos e marcantes, eu sempre lembro do Libre Intense da Yves Saint Laurent. Ele tem na saída um acorde cítrico frutado adocicado. Depois eu sinto a baunilha e o toque aromático da lavanda. E à medida em que ele evolui, a flor de laranjeira se sobressai com o jasmin num segundo plano. Na base, além do DNA Libre, que é formado por flor de laranjeira, lavanda e baunilha, o que se destaca é a fava tonka e ela deixa a fragrância levemente esfumaçada e mais aquecida. Em resumo, o Libre Intense é quente, doce e cremoso, ou seja, ele é uma boa alternativa para dias frios. O La Victoria Intense da Eudora é um perfume exuberante e denso. A nota que eu mais sinto aqui é a tuberosa e ela aparece já na abertura. Logo que eu borrifo esse perfume, eu até sinto um leve frescor, mas o que se sobressai mesmo à medida em que ele evolui é o aspecto floral cremoso. Além de tuberosa, ele tem flor de laranjeira e langue-langue. Já a base é doce, é ainda mais cremosa e também é amadeirada e um pouco atalcada. Ele tem baunilha, sândalo, madeira de cachemir e patchouli. Então tá aqui mais um perfume que eu prefiro usar no frio, La Victoria Intense. Ao contrário do que muita gente pensa, a Jill Malone não tem somente perfumes delicados. O Velvet Rose and Wood, por exemplo, fixa e projeta bem. Num primeiro momento, o que predomina aqui é o aspecto floral. Eu sinto uma rosa opulenta, cremosa e com toque picante. Depois, também se sobressai junto com a rosa, uma nuance esfumaçada que vem da madeira de hud. E ele tem ainda o dulçor do Praliné. Esse é o tipo de perfume que me incomoda no calor. Ele exala bastante, enfim. Ele é um floral amadeirado, adocicado, sedutor, encorpado e ao mesmo tempo elegante. O Glamour Fever do Boticário é mais um perfume que eu prefiro usar em dias a menos em frios. Na saída, eu sinto aqui uma explosão cítrica, mas não demora muito para que a canela comece a aparecer, o que deixa essa fragrância cada vez mais quente. Com evolução, o aspecto floral branco também se destaca, além da baunilha e do sândalo. Esse perfume tem na base um leve toque de patchouli, tem ainda uma nuance achocolatada e até um pouco amendoada bem agradável. E ele também é resinoso e balsâmico. Ele não chega a ser uma bomba, mas tem uma boa performance. E mais que isso, ele tem uma aura de mistério que chama bastante a atenção. O Oman by Ralph Lauren é um floral cremoso e macio muito confortável, mas também marcante. Ele tem uma saída frutada, adocicada, suculenta, com pera e cassis. Ainda na abertura, eu sinto o frescor da flor de laranjeira. Ele tem um corpo floral branco, onde predomina a tuberosa e tem também avelã e sândalo. Na minha pele, esse perfume fixa por 8, 9 horas e exala a ponto de chamar a atenção. O Oman é um campeão de elogios. Eu até consigo usá-lo com moderação num dia de calor, mas no frio ele fica muito mais agradável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta pra mim nos comentários que na medida do possível eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, pra saber em primeira mão tudo que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.